Oi pessoal, tudo bem? Bom, vocês devem estranhar, né? Tá vindo assim, uma maquiagem e tudo, porque normalmente eu não sei, mas é porque eu tava gravando em outra plataforma, pra outra plataforma, no caso, né? Então o vídeo de hoje eu vou fazer uma organizada nesse armário, que depois que eu vou no mercado pra comprar alguma coisa, eu dou uma organizada aqui, porque depois eu tenho que chegar com as coisas pra guardar aqui, olha, já tirei o papel higiênico, vou colocar aqui, então eu vou tirar algumas coisas aqui, pra mim dar uma limpadinha, pra quando eu chegar com as coisas... É que tá desorganizado, gente. É, tá totalmente bagunçado aqui, né? Então eu vou arrumar aqui, dar uma ajeitada, e a gente vai colocando as coisas, né? E quando vem assim, tá todo bagunçado, né? Inclusive eu tenho que fazer um macarrão, que eu quero fazer, um macarrão de atum. Tem vontade de comer um macarrão? E tem a farofa que tem prato aberto, né? A farofa de mandioca, que eu quero fazer uma farofa caseira, sabe? Eu sempre compro ela pronta, mas eu quero fazer uma caseira, os leite condensado, gente. Falei que eu tava de regime, eu estou de regime, isso aqui é culpa da dona Juliana, viu? É porque eu fiz canjica esses dias. Ela fez canjica aí, se acabou na canjica. Aqui, ó, eu tava limpando as coisas, o aspirador. Aqui as pipoquinhas, que minha também. Minha menininha gosta. Minhas pipocas. Vou colocar aqui. Aqui, ó, atum, ó, gente, que eu quero fazer uma... Eu acho que quando... Talvez eu tô capaz de eu fazer uma live, fazer o meu macarrão que eu gosto, de macarrão espaguete com atum e alho. Não sei se vocês gostam, maravilhoso. Eu gosto. Quem notou algo diferente no cabelo da minha mãe, coloca nos comentários. Gente, olha que é mais pipoca. É só elas olharem. É. Caras bocas. Eu vou fazer um procedimento em breve, hein, gente? Estético. Tira a barguinha. Ó, quem tá... Ah, gente, o look. O look, eu não filmei pra vocês, sábado, ele foi um pet, ó. Ah, é? Ó. Esse calorão, ele também tava muito peludo. Tomou muito, o look. Deixa eu tirar esse vejo aqui. Eu coloquei esse vejo aqui. Vou colocar até pra cá. Não é, Luquinha? Mamãe. O look, dá licença. Gente, quanto isso, se inscreva, dá o joinha, deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal, assista os vídeos, tá? Que assim vocês vão estar me ajudando. Bom, eu pra não ter, é, tomar muito espaço, eu vou descer algumas coisas aqui, passar um pano, tá aqui, ó, o leite condensado. Quem? É, doce de leite. Quem gosta de doce de leite? Olha. Quem não gosta? Aqui é a Juliana, viu? Uma, é... A maioria das desteraiadas que entram aqui em casa é por conta da minha filha. Que se depender de mim, vai lá. Oi, Luque. Olha, gente. Não, não, gente. Como que faz? Luque, como que eu posso fazer as coisas assim? Deixa assim, minha luz, que eu vim mais claridade pra cá. Como, gente, que faz as coisas... Traz isso aqui pra cá. Caldo que nó. Eu não uso muito mais... É raríssimo a gente usar. Compra porque ela gosta, mas é raríssimo. Vou dar uma ajeitada aqui. Luque. Aqui primeiro. Vai ficar mais fácil, né? Assistam bastante meus vídeos aí, gente. Tô precisando de visualização. Aqui, gente, da outra vez eu não mostrei pra vocês. Mas esse... Essa... Esprevedor de lá já tava embaixo da pia, guardado na parte de baixo. É, agora fica pra cá. Que é mais fácil. Porque fica mais fácil. Eu acho que... Eu nem vou ter tirado do lugar. Vou passar um paninho aqui. Porque ele vai continuar aqui mesmo. Fica mais fácil pra mim. Vou pegar aqui. Agora eu vou trazer essas coisinhas daqui. Porque não tá nem tão sujo. Mas fica... Sabe quando você vai pegar alguma coisinha? Aquelas farinhazinhas. Aquelas coisinhas. Olha aqui. Creme de leite. Olha, arroz. É, aquelas... É, arroz. Fica tudo na parte de baixo, tá? Mas eu acho que é bom colocar aí depois. É, né? Daí a gente volta quando estiver pronto, né, mãe? Isso. Aí, enquanto isso, vocês se inscrevam aí no canal. Oi, gente. Olha. Assim ficou. Que eu finalizei. Deixei desse jeito. Achei que ficou bom aqui. Aqui ficou aqueles papéis que eu uso pra enrolar, guardar alguns alimentos. Assim. Papel manteiga, aquele insufilmo. Aqui é o leite. Eu vou ter que sair pra comprar mais, é claro, né? Algumas coisas eu vou sair pra comprar. Lá em cima do papel. É, lá em cima do papel higiênico. Tem o papel alumínio lá, gente. Aonde? Então. Aí eu deixei arrumadinho aqui. Aqui, olha. Eu nem mexi, porque aqui são coisas que... Assim, eu tenho que comprar alguns potes, sabe? Ainda, tipo, esses aqui. Pra quando, por exemplo, abrir uma farinha de trigo e colocar tudo. Então, tem que ficar aos poucos. É. Lagar e sempre. Né? Então, espero que vocês... Ali os produtinhos de limpeza. É, os produtos de limpeza. Porque eu gosto ali na parte de baixo. Futuramente, eu pretendo fazer outro armário desse daqui. E quem é do primeiro canal sabe. Acho que o Boris... É. Ele sabe, porque ele pegou o primeiro canal, quando eu tinha esse armário, que eu mandei fazer. Essa... Eu tinha, né? Mas era um outro, né? De correr. Que era bem velhinho, mas que eu mandei fazer, né? E eu pretendo fazer outro desse aqui na área. Pra deixar tudo assim, organizado na área também. Produto de limpeza, pano de chão. Algumas coisas que nem aquelas coisas tiradas ali, né? E o arroz, essas outras coisas, eu deixo em pote aqui na parte de baixo. Ah, é? Na verdade, esqueci de pegar pra você colocar aí. Deixa eu mostrar pra eles. Mostra aí, é um pote... Eu acho que eles já... Hermético, que chama. Olha. Então, aqui vai acabando um pacote de arroz de cinco filhos que ele fica... Ah, tem que ter que... Vamos encher mais, mãe. Depois desse pote, pra eu goleir. Deixar. Tá aqui fácil, arroz? Que eu saiba. Acho que tá aí embaixo, não tá, não? Pera aí, deixa eu ver. É muito legal a organização, mãe. Não sei se colocou aqui. Deixa eu só... É, eu nem vou filmar ali, gente. Porque ela tá abaixando. E aí, já viu, né? Aí, eu não sei onde que ela guardou a pacote. Então, depois a gente vê. Bom, enfim, eu coloco o arroz aqui, tá? Algumas coisas eu coloco aqui, né? Mas, então, espero que vocês gostem desse vídeo. Aqui, olha os docinhos, né? Tem barriguinho. Falta... Esses... Quanto tá com vontade de comer docinho? Se bem que, né? Pra quem comprou leite condensado... Sou dona Juliana mesmo. Gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês se inscrevam no canal. Eu acho que já até pedi joinhinha. Tudo, né? Então, beijinho pros meus amiguinhos, pras minhas amiguinhas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!